Você sabia que é possível desenvolver variações do mesmo projeto sem a complicação de lidar com vários arquivos? Imagine que você precise mostrar duas soluções diferentes de um telhado e duas variações de layout para o cliente escolher. Como você faria? Desenvolveria a primeira opção e depois salvaria o arquivo com outro nome para criar a segunda opção? E se você estiver em um dia criativo e pensar em muitas soluções diferentes? Salvaria quantos arquivos fossem necessários? Uma das funcionalidades mais poderosas do Revit é a ferramenta de opções de projeto, que possibilita desenvolver diferentes alternativas de design dentro de um mesmo projeto, facilitando a comparação e escolha das melhores soluções. Imagine apresentar ao seu cliente variações do mesmo projeto de forma organizada e eficiente, sem complicações e o melhor, em um único arquivo. Quer descobrir como facilitar e aprimorar suas apresentações? Então, fique comigo! Esse tutorial é o resultado de uma compilação cuidadosa de 7 aulas de um curso pago que eu conduzi anteriormente. Decidi editar e condensar o conteúdo em um único vídeo para disponibilizar gratuitamente, oferecendo a você uma oportunidade valiosa de aprimorar suas habilidades no Revit, sem nenhum custo. Durante esta primeira parte do tutorial, vamos explorar passo a passo como configurar e utilizar a ferramenta de opções de projeto no Revit. Veremos desde a configuração inicial até a criação e comparação de diferentes soluções para o telhado de uma garagem e os layouts de duas suítes. Se você gostar do conteúdo e achar útil, então curta esse vídeo e me conte nos comentários, porque eu estou planejando lançar uma segunda parte desse tutorial, ensinando como criar pranças profissionais para apresentar as opções de projeto que desenvolveremos nessa primeira etapa. Então, não se esqueça, se você quiser que eu libere a parte 2, curta esse vídeo e deixe uma mensagem nos comentários para eu saber que você tem interesse. Prepare-se para mergulhar no universo do designer arquitetônico com o Revit e descobrir como essa ferramenta maravilhosa pode revolucionar seu processo criativo. Mas, é claro, só depois da vinheta. Hoje nós vamos iniciar um novo módulo e estudaremos um pouquinho sobre as opções de projeto no Revit ou Design Options. Mas, o que seria isto? Para que serve? Qual aplicação? Quando que eu vou utilizar? Na verdade, essa ferramenta é pouco utilizada, pouco conhecida, mas muito poderosa. Por exemplo, vamos supor que você tenha apresentado o projeto ao cliente e ele não tenha gostado da platibanda aqui na garagem e ele quisesse ver outras opções de telhado com duas águas, com quatro águas. Já pensou? Você tem que salvar esse arquivo aqui com outro nome, mexer no arquivo, vai e volta, vai e volta. Então, por isso aqui no Revit você tem a opção de trabalhar com diferentes soluções de projeto em um único arquivo. Aqui embaixo, quando você abre a caixa aqui, opções de projeto, você pode criar vários conjuntos. Aqui, por exemplo, eu criei um conjunto de telhado da garagem e criei quatro opções de projeto para este telhado. Com platibanda, duas águas, inclinação de 30%, quatro águas e inclinação de 35% e duas águas e inclinação de 35% também. E também criei um outro conjunto de layout para suítes, um e dois do pavimento superior. Uma sem o hall e outra com o hall. E depois você pode criar quantos conjuntos e opções você desejar. E como funciona? Aqui, por exemplo, eu já estou com o arquivo pronto e é o que nós aprenderemos neste módulo e também no módulo 15, quando faremos a documentação das opções de projeto. A documentação seria a montagem das pranchas e também a inserção de dados no projeto. Olha, se você quisesse apresentar ao cliente na tela mesmo do computador, você poderia mudar simplesmente aqui embaixo. Veja que facilidade. Aqui nós temos o com platibanda, depois você pode mudar aqui, olha, de duas águas. Aqui você tem agora de quatro águas e o cliente poderá escolher, veja só, ou de duas águas. Aqui embaixo também nós temos o conjunto layout, suítes, um e dois. Então, eu vou colocar aqui, olha, sem hall como principal e vou mudar aqui para a planta do pavimento superior. Então, veja só, esta opção aqui é sem hall, mas se você mudar aqui agora com o hall, veja só, então mudamos o layout e ainda mudamos este desenho aqui. Então, esta ferramenta Design Options ou Opções de Projeto facilita demais a vida de quem trabalha com projetos. Mas você não precisaria apresentar no computador, você poderia também montar as pranchas. Bastaria voltar aqui para o modelo principal, vou abrir aqui, por exemplo, a folha Telhado Garagem e já deixei aqui as quatro opções prontas. Então, basta selecionar, arrasto até aqui, a opção 1 está pronta aqui, agora vamos para a opção 2, poderia colocar simplesmente aqui do lado e ainda teríamos a opção com duas águas, aqui também, e depois a opção aqui de duas águas, porém, agora com a inclinação de 30%. Ok? Então, veja a facilidade das quatro opções em uma única prancha e você pode plotar e apresentar o cliente. E daria para colocar na mesma prancha plantas, cortes, elevações, 3D? Sim, dá. Já deixei pronto aqui para vocês verem como ficaria. Então, aqui eu tenho a planta baixa do layout das suítes sem o hall, que teria, inclusive, mais esta bancada aqui, o quarto ficaria melhor com a porta do banheiro aqui na frente e aqui embaixo nós temos o 3D desta solução, exatamente aqui. Qual é a diferença para este outro layout? Aqui neste layout, nós temos o hall entre as suítes 1 e 2 e as portas dos banheiros estão para cá. Então, assim, o seu cliente conseguirá verificar qual é a melhor opção, qual ideia atenderá melhor as suas necessidades. E aqui embaixo, nós temos também o 3D com a opção de hall. Então, neste e no próximo módulo, nós estudaremos exaustivamente opções de projeto para que você possa dominar e corrigir eventuais erros. Na videoaula de hoje, nós criaremos 3 opções de projeto para o telhado da garagem. A quarta opção será ensinada em uma videoaula posterior a partir da duplicação de uma opção de desenho. Estou aqui na vista do estudo preliminar humanizado do pavimento térreo. Vamos, então, apagar estas duas imagens, pois não utilizaremos mais. Então, vou selecionar, apagar, selecionar, apagar. Pronto, ficará mais fácil agora. Então, você vai iniciar por aqui em gerenciar, opções de desenho. E observe que aqui nós temos o modelo principal, que é o original já criado desde o início do curso. E aqui nós temos a opções de conjunto de opções. E a que opção? O conjunto de opções seria, por exemplo, um conjunto para o telhado, um conjunto para o layout, um conjunto, por exemplo, para a escada. Vamos, então, criar aqui novo. Observe que o conjunto de opções já foi criado com a opção 1 principal, pois já existe aqui no projeto. Então, vamos renomear o nome do conjunto de opções 1. Então, selecione e aqui em conjunto de opções, clique em renomear. Aqui com letras maiúsculas, vamos escrever telhado, garagem. E pode clicar em OK. E nesta primeira opção, agora você vai selecionar e veja que para renomear, é aqui embaixo a opção. Clique, então, em renomear e já pode escrever aqui com platibanda. E clique em OK. Observe que continua marcando aqui como principal. Vamos, agora, criar mais duas opções para o telhado da garagem. Então, já vou clicar aqui em novo e em novo novamente. Então, aqui em opção 1, vamos clicar em renomear e vamos colocar aqui duas águas inclinação de 30%. E pode clicar em OK. E agora, opção 2, nós vamos renomear para 4 águas inclinação de 35%. E como eu já havia falado, a quarta opção nós vamos depois, em uma videoaula futura, duplicar esta opção de duas águas. Agora, pode clicar em fechar. Vamos, agora, abrir o 3D EP humanizado da arquitetura para incluirmos em cada opção os elementos que serão modificados. Observe que aqui embaixo está escrito modelo principal. E aqui, nós podemos mexer tranquilamente em qualquer elemento. Porém, quando nós mudamos aqui para as opções com platibanda, observe o que acontece. eu não consigo selecionar nada. Aqui também a mesma coisa. Duas águas inclinação de 30%. Não consigo selecionar nada. E aqui embaixo também nada ainda. Então, nós precisaremos incluir esta parede lateral, as platibandas, o telhado e também a laje em cada uma das três opções que nós criamos. inclusive aqui nesta opção com platibanda principal. Pois se você não copiar para ela, aqui no modelo principal, todos os elementos copiados serão apagados. Ok? Então, vamos lá. Selecione primeiro aqui esta platibanda, apete e segura a tecla CTRL. Selecione também estas outras platibandas aqui, mais aqui embaixo e temos que selecionar também a laje. Caso você não esteja conseguindo selecionar a laje, não se preocupe. Daqui a pouquinho faremos isto. Então, com os elementos selecionados, clique aqui embaixo nesta seta Adicionar ao conjunto. E como eu falei, deixe marcado aqui todas as opções e clique agora em OK. Veja só o que aconteceu. Quando você abre agora com platibanda, veja aqui, agora você conseguirá editar todos os elementos adicionados. Porém, os elementos não adicionados continuam travados para edição. Vamos ver agora aqui a outra opção duas águas a mesma coisa. E aqui na opção com quatro águas. porém, agora nós teremos que adicionar também a laje. Vamos voltar aqui para o modelo principal e vamos agora selecionar a laje. Porém, observe que todos os elementos que foram adicionados as opções não se encontram mais com a possibilidade de edição aqui no modelo principal. apenas os outros elementos não adicionados é que conseguiremos editar aqui no modelo principal. Então, vamos pegar aqui a laje ocultando esta parede aqui do pórtico de entrada. Selecione, digite HH e aqui está a laje. Basta agora selecionar, clicar aqui embaixo mais uma vez, adicionar ao conjunto, deixar as três opções marcadas e clicar agora em OK. Observe agora que como a laje foi adicionada as opções, você não conseguirá mais editar aqui no modelo principal. E para voltarmos com a parede do pórtico de entrada, basta digitar HR. Prontinho! Existe um recurso aqui no Revit para você conseguir selecionar mesmos elementos que foram adicionados às opções de projeto. Aqui no modelo principal, por exemplo, nós já vimos agora pouco que não conseguimos selecionar aqui as platibandas. Porém, se você desmarcar esta caixa aqui embaixo, excluir opções, veja lá, agora é possível. Então, poderíamos inclusive ter ocultado esta platibanda aqui para adicionarmos a laje as outras opções de projeto, em vez de termos ocultado esta parede aqui do pórtico de entrada. É apenas para você ter conhecimento que esta opção também existe. Na videoaula de hoje, nós editaremos as opções de desenho para os telhados de duas e quatro avas. Vamos então ampliar um pouco mais aqui o nosso desenho e vamos iniciar aqui embaixo mudando para telhado duas águas inclinação de 30%. O primeiro passo é eliminarmos esta platibanda lateral. Então pode selecionar e pode apagar. Observe que esta modificação nesta opção de desenho não influenciará em nada as outras opções. Então quando você mudar aqui para o modelo principal ele continua com esta platibanda e também esta opção aqui de quatro águas. Vamos voltar aqui para o modelo com duas águas e eu deixarei estas duas platibandas pois elas funcionarão como uma viga provisória. Poderíamos também modificar para vigas de madeira mas isto não é importante neste momento. Vamos então selecionar o telhado clique agora em editar perímetro e você pode abrir aqui mesmo a planta do pavimento térreo e vamos fazer a edição agora eu quero que o limite do telhado chegue até a linha externa desta parede então clique aqui em alinhar agora selecione aqui este plano de referência ou a linha externa da parede e depois selecione este contorno aqui do telhado agora vamos fazer o mesmo aqui eu quero que neste caso venha até o limite aqui da parede do pórtico de entrada então selecione e depois selecione a linha do telhado e aqui no fundo nós vamos encostar na parede de fechamento aqui da sala de estar porém clique nesta linha aqui cuidado para não clicar na linha do painel de vidro selecione e agora clique aqui o próximo passo é mudarmos a inclinação aqui na paleta propriedades mude então de 10 para 30 o telhado ele continua sendo genérico não escolheremos a telha nesse momento então já está aqui tudo ok você pode clicar agora em concluir o modo de edição vai perguntar se você deseja anexar as paredes realçadas ao telhado sim pois desta forma ela acompanhará a inclinação agora clique aqui sim vamos voltar aqui para o 3D humanizado da arquitetura para conferirmos o resultado veja só que bacana certinho como eu falei aqui neste trecho aquela platibanda serviria exatamente para fazer aqui a sustentação do telhado então ela está aqui e está aqui também se no seu modelo esta parede lateral da garagem foi anexada automaticamente ao telhado aguarde um pouquinho para já fazemos o telhado de quatro águas agora se ficou como o meu faça o seguinte primeira coisa é ajustarmos o alinhamento destas duas paredes que antes eram as platibandas e vamos fazer isto aqui mesmo no 3D então ponha numa posição de forma que você enxergue a face interior da parede e também as paredes superiores vamos aqui modificar selecione agora aqui aparar estender múltiplos elementos selecione a face interna da parede e agora selecione o meio aqui desta parede superior não selecione este início aqui que nós vamos eliminar porque relembrando aqui no Revit este comando aparar estender funciona como trim lá do AutoCAD porém aqui nós vamos selecionar o que nós desejamos que fique por isso você vai marcar aqui no meio prontinho perfeito vamos agora procurar aqui a outra parede aqui está então basta selecionar mais aqui para o meio não estou conseguindo então vou ampliar aqui e vou marcar aqui a parte que eu desejo que fique pronto agora vamos ajustar a altura desta parede aqui aperte ESC para encerrar selecione a parede lateral e clique agora aqui anexar topo base e em seguida selecione o telhado e pronto o ajuste ocorreu de forma automática porém observe que acabou sendo criado um dente aqui nesta parede e vamos desta vez ajustar aqui na planta do pavimento térreo bem simples selecione aqui a ferramenta aparar estender elemento único selecione esta linha aqui do piso e depois selecione a parede pronto e aqui no 3D EP humanizado ficou perfeito e para finalizarmos a opção de desenho do telhado de duas águas faltou apenas apagarmos a laje pois eu desejo aqui um telhado aparente então posicione o desenho de forma que você veja a laje selecione e clique aqui em excluir também não se preocupe com este detalhe aqui no qual vemos que o telhado não preenche este vão aqui até o painel de vidro caso o cliente escolha esta opção nós faremos todos os ajustes necessários na fase de anteprojeto e detalharemos na fase de projeto executivo vamos então agora mudar a opção de desenho para o telhado de quatro águas para iniciarmos vamos também apagar esta platibanda lateral pode selecionar apagar selecione também a laje e já clique aqui em excluir selecione agora o telhado clique aqui em editar perímetro e vamos fazer as alterações aqui na vista do pavimento térreo e peumanizado agora nós vamos trabalhar com o limite interno da parede da garagem clique então aqui em alinhar selecione o limite interno e depois alinhe aqui do telhado agora aqui na frente e nos fundos nós faremos igual ao telhado de duas águas então selecione aqui a parede do pórtico depois a linha de contorno do telhado aqui também selecione a linha externa da parede aqui da sala e depois a linha aqui de contorno do telhado prontinho o que está faltando precisamos definir inclinações aqui para este lado e também para este lado além de mudarmos a inclinação então vamos lá primeiro vou mudar aqui a inclinação para 35% agora aperte ESC para encerrar a ferramenta alinhar selecione esta linha aqui de cima e vamos marcar aqui define inclinação e aqui embaixo é a mesma coisa seleciono esta linha e vamos marcar define inclinação agora sim teremos a inclinação nos quatro lados pode clicar aqui em concluir o modo de edição está perguntando se deseja anexar as paredes realçadas ao telhado aqui você pode marcar que sim e vamos verificar o resultado aqui no 3D EP humanizado da arquitetura e conforme você pode ver ficou perfeito porém pode ser que você tenha um pequeno problema e o seu resultado seja como este daqui enviado por um de nossos alunos tá vendo esse probleminha aqui olha na ponta em vez aqui do espigão iniciar na ponta está pegando aqui no antigo contorno do telhado então a solução encontrada é apagar o contorno e fazer novamente basta selecionar clicar em editar e refazer todo o contorno ok vamos então continuar temos agora que mudamos o limite destas duas paredes que eram as antigas platibandas vamos então utilizar o mesmo artifício que utilizamos lá para o telhado de duas águas selecione a ferramenta a parar estender múltiplos elementos selecione agora a face interna da parede e depois a parte aqui da parede da platibanda que desejamos que fique pronto agora selecione aqui desse outro lado e faça a mesma coisa prontinho precisamos agora passar um corte neste sentido aqui na garagem para estudarmos a altura desta parede em relação ao telhado vamos então abrir aqui a planta do pavimento térreo e veja que eu não consigo mover o corte nesta vista porém você tem uma opção para poder trabalhar com elementos não adicionados a esta opção de projeto basta desmarcar aqui temporariamente somente ativo desmarque esta caixa e agora você consegue selecionar qualquer elemento nesta vista então selecione o corte vamos trazer mais ou menos aqui neste ponto e vou clicar aqui duas vezes para abrir o mesmo agora perceba que se eu voltar aqui para a planta do pavimento térreo automaticamente volta a marcar somente ativo então não precise se preocupar em marcar novamente quando você desmarcar ok vamos então voltar para o corte para continuarmos o trabalho então o ideal é que esta parede aqui fique mais ou menos a 20 centímetros do final do telhado então vou selecionar vou trazer aleatoriamente aqui um pouquinho mais para cima e vamos medir mais ou menos aqui esta altura então vou clicar aqui em medir entre duas referências e vou selecionar este ponto superior e este outro inferior e veja que nós temos ali uma cota temporária de ponto 3435 eu quero que fique aproximadamente com 20 centímetros então vamos baixar esta parede 15 centímetros mas faremos isto aqui na paleta propriedades seleciona então a parede e agora aqui no deslocamento superior nós vamos deixar com 0.25 ok e vamos ver se dará certo clique em aplicar pronto agora vamos medir mais uma vez aqui olha entre duas referências e veja que ficou um pouquinho quebrado 0.197 não tem problema porque o melhor é que fique com uma medida exata entre a parte superior e aqui o piso da garagem vamos ver então como está aqui deste ponto até aqui o piso da garagem e veja lá 3.10 então perfeito vamos voltar aqui para o 3D EP humanizado da arquitetura e temos mais um probleminha aqui e vamos fazer o ajuste aqui no pavimento térreo você já sabe que basta selecionar aparar estender elemento único depois selecionar a linha aqui do piso e depois aqui a linha da parede e vamos voltar para o 3D EP humanizado da arquitetura para ver como ficou não foi eliminado aqui este trecho de cima então vamos ajustar também o alinhamento mais uma vez então vamos clicar aqui em aparar estender elemento único selecione a face interna desta parede e depois selecione o trecho da parede superior que ficará pronto perfeito agora veja só você pode deixar aqui a altura desta parede como preferir se você quiser por exemplo deixar da altura desse pórtico pode mas como esta parede é diferente do pórtico eu prefiro deixar mais baixa mesmo tá ok na vídeo aula de hoje nós duplicaremos a opção de projeto do telhado de duas águas porém agora faremos com uma inclinação de 35% e desta forma poderemos estudar as diferenças entre a duplicação de uma opção de projeto existente e a criação de uma nova e poderemos ver também os possíveis erros que podem acontecer para iniciar vamos clicar em gerenciar opções de desenho por enquanto eu criarei uma nova opção você não precisa fazer pois ela dará erro eu quero apenas demonstrar para vocês então vou clicar aqui em novo e agora eu vou clicar para renomear e chamarei aqui de duas águas e vou colocar inclinação de 35% então vou clicar aqui em ok e agora aqui em fechar veja só o que aconteceu com esta nova opção de desenho então vou selecionar aqui embaixo e veja cadê a parede e também o telhado simplesmente não vai aparecer e se você mudar aqui para o modelo principal e tentar selecionar veja nós não conseguimos pois estamos trabalhando com este conjunto nas opções de projeto vamos agora ver como ficaria em uma outra opção aqui de projeto vou colocar aqui de duas águas vou selecionar então o telhado que me interessa e vou selecionar também esta parede agora eu vou clicar aqui embaixo olha adicionar ao conjunto e veja que aparece um erro então justamente por causa deste problema o melhor seria duplicarmos uma opção de projeto já existente caso contrário nós teríamos que desenhar a parede também as paredes superiores e novamente o telhado então nesse caso eu vou apagar esta opção de projeto e duplicaremos a opção de projeto existente vamos então retornar aqui para opções de projeto vou selecionar aqui concluir edição e agora eu vou clicar aqui em excluir agora eu vou pegar aqui o de duas águas inclinação de 30% e vou clicar em duplicar agora sim eu posso renomear e vamos chamar aqui de duas águas inclinação de 35% deixa eu apagar esse zero aqui ok e agora vou clicar em fechar agora sim nós podemos trabalhar tranquilamente com as paredes e também com o telhado primeira coisa a fazer é mudar a inclinação desse telhado então eu vou selecionar e nós vamos mudar aqui a inclinação para 35% agora eu vou clicar em aplicar porém veja o problema que apareceu aqui o telhado acabou ficando mais alto que as paredes do pórtico de entrada então teremos que editar essas duas paredes para isto temos que adicionar as paredes para edição aqui a esta opção então vamos mudar aqui para modelo principal e veja um outro erro que vai ocorrer por isso não faça ainda isto que eu farei então vou selecionar esta parede esta também nós temos que mudar então vou apertar o ctrl e agora eu venho aqui embaixo adicionar ao conjunto estas outras opções já estão prontas então eu vou desmarcar e vou jogar apenas aqui em duas águas inclinação de 35% e isto gerará um outro erro veja só vou apertar ok e cadê as paredes daqui isto aconteceu porque as paredes não foram adicionadas ao conjunto principal e o mesmo ocorreu aqui olha um telhado de duas águas de 30% ficou sem as paredes aqui também no de quatro águas e aqui apenas no telhado de duas águas com inclinação de 35% é que as paredes aparecem e se eu quiser selecionar a partir daqui vamos lá ver o erro continua eu vou então desfazer esta última ação para voltarmos com as paredes aqui para o modelo principal e agora você já pode adicionar junto comigo as duas paredes a todos os conjuntos então vou selecionar a primeira apertar e segurar o control selecionar a segunda parede e agora vamos clicar aqui embaixo em adicionar ao conjunto e vamos deixar todas as opções selecionadas agora pode clicar em ok automaticamente você já sabe que aqui no modelo principal você não conseguirá mais selecionar estas duas paredes pois elas foram adicionadas para serem editadas em todas as opções de projeto então vamos mudar agora aqui para o modelo de duas águas inclinação de 35% então vamos subir um pouco mais a altura aqui desta primeira vou selecionar está com 4 metros então quero deixar aqui com 4.2 e vou clicar em aplicar a mesma coisa aqui deste lado selecionei vamos mudar aqui para 4.2 e vou clicar em aplicar lembrando que as modificações que nós fizemos nesta opção de projeto não serão atualizadas nas outras opções são independentes então quando eu venho aqui para o telhado de quatro águas por exemplo e selecionar aqui esta parede ela continuará com quatro metros as modificações só servem aqui para a opção de duas águas de 35% precisamos agora fazer uma edição na abertura das paredes do pórtico pois quando nós subimos 20 centímetros a abertura também subiu então isto gerou um problema aqui porque o pergolado acabou ficando para baixo aqui da abertura e não pode se nós mudarmos aqui por exemplo para o telhado de quatro águas com inclinação de 35% de quando você seleciona aqui a parede e clica em editar perfil veja só qual é a altura desta abertura vou selecionar esta linha de cima e nós temos aqui 2.25 exatamente a mesma altura que deve ficar lá no telhado de duas águas então eu vou clicar aqui para cancelar o modo de edição vamos voltar aqui para duas águas inclinação de 35% e vamos fazer a edição destas aberturas basta selecionar a parede clicar em editar perfil selecione esta linha aqui de cima da abertura ela tem 2.45 basta clicar aqui na cota temporária agora mude para 2.25 dê um clique aqui fora para confirmar agora que já arrumou pode clicar aqui em concluir o modo de edição vamos fazer o mesmo para esta outra parede vou selecionar clicar em editar perfil seleciono a linha aqui de cima está com 2.45 vou clicar agora vamos mudar para 2.25 dou um clique aqui fora para confirmar e somente então eu clico aqui em concluir o modo de edição e agora sim o pergolado está certinho coincidindo com a parede e já não invade mais a abertura da mesma vamos agora editar o telhado vamos então selecionar vou clicar agora aqui em editar perímetro e vamos abrir aqui a planta do pavimento térreo e pê humanizado a ideia é que o contorno do telhado fique agora na parte interna desta parede pois nós editaremos o perfil da mesma então vou agora clicar aqui em alinhar vou selecionar a linha de dentro aqui da parede e o contorno do telhado e podemos clicar agora em concluir o modo de edição veja que apareceu aqui um probleminha vamos apenas clicar aqui em ok e vamos ver como ficou aqui no 3D ok aparentemente está tudo certinho eu quero apenas editar esta parede aqui de forma que ela fique 20 centímetros acima do telhado o próximo passo então é selecionarmos a parede para edição e depois clicarmos aqui em editar perfil vai aparecer um recado dizendo que o Revit removerá os anexos superiores de base antes de editar o perfil da parede pode clicar em fechar e a edição do perfil da parede deve ser feita em um corte ou então em uma fachada vamos abrir aqui a fachada norte ep humanizado ok então vamos aqui agora aqui fachada norte e a ideia é simplesmente traçarmos linhas paralelas a 20 centímetros a partir das duas águas do telhado então clique aqui em selecionar linhas agora aqui no deslocamento vamos deixar verifique que aqui o limite da parede acabou se afastando um pouco do muro não tem problema faremos depois esta correção na planta e também no 3D agora já com deslocamento marcado selecione aqui a linha de cima da água do telhado e toma cuidado para que ali a pré visualização apareça para cima confirmei aqui e aqui nós faremos a mesma coisa veja lá vou clicar aqui também acabou ficando um pouco mais alta que as duas paredes do pórtico então eu vou desfazer que eu quero que fique mais ou menos da mesma altura então em vez de 0.2 vamos utilizar 0.15 então vou clicar aqui em selecionar e vou dar um clique aqui e vou fazer o mesmo aqui do outro lado agora está um pouco mais próximo podemos agora apagar esta linha e vamos juntar aqui com aparar estender para o canto esta linha vertical com esta linha inclinada e esta outra linha inclinada com esta outra linha vertical prontinho agora podemos clicar aqui em concluir o modo de edição está dizendo que não é possível manter a parede alvos unidas ok pode clicar em desunir elementos e vamos fazer todas as correções necessárias aqui no 3D EP humanizado da arquitetura aqui um dos próximos passos você já sabe que é ajustar a parede no pavimento térreo EP humanizado e acabou dando problema dos dois lados clique aqui em modificar agora aqui em aparar estender elemento único vamos selecionar a linha do piso agora parede e aqui automaticamente já se ajustou vamos agora voltar para o 3D EP humanizado vamos ver está ok aqui nós estamos com um pequeno probleminha que você também já sabe como arrumar vamos lá vamos aqui ajustar e agora nós vamos clicar aqui em aparar estender elemento único vou selecionar a face interna desta parede que está inclinada e agora eu vou marcar o que eu desejo manter pronto corrigido vamos ver aqui do outro lado como ficou se já arrumou automaticamente caso no seu tenha dado qualquer problema basta fazer a edição que eu fiz aqui deste outro lado e desta forma agora nós temos a segunda opção de projeto para um telhado de duas águas porém com inclinação de 35% e com as paredes mais altas comparando aqui com outro telhado de duas águas com inclinação de 30% você consegue ver a diferença na videoaula de hoje nós criaremos opções e projetos para o layout das suítes 1 e 2 então vamos abrir aqui a planta do pavimento superior e pê humanizado e já vamos aproveitar para apagar estas imagens que não utilizaremos mais então trabalharemos com estas duas suítes e vocês devem se recordar que no início do curso nós tínhamos um layout em que essas paredes criavam um hall aqui para estas duas suítes então a imagem deste layout original está junto com os arquivos do curso no módulo 4 então vou abrir aqui a imagem CC pavimento superior layout apenas para relembrar vocês não precisam abrir ok então vamos lá deixa eu abrir aqui e é exatamente isto que nós faremos criaremos ali aquele hall e depois mudaremos também as peças sanitárias do banho da suíte 1 e do banho da suíte 2 vamos retornar então para o rabbit para continuarmos o nosso trabalho primeira coisa a fazer é criarmos um novo conjunto de opções de projeto você pode vir em gerenciar opções de desenho ou então aqui embaixo opções de projeto e aqui em conjunto de opções vamos clicar em novo aqui nós vamos mudar o nome então pode selecionar conjunto de opções 1 clique aqui em renomear e vamos chamar de layout suítes 1 e 2 e pode clicar em ok aqui a opção principal será esta opção sem o rol então podemos simplesmente selecionar e aqui embaixo em opção clicar em renomear e colocar aqui sem rol serão duas opções na verdade e vamos criar uma nova opção agora eu vou clicar em renomear e vamos mudar o nome para com rol pode clicar em ok e aqui você pode clicar em fechar o próximo passo é adicionarmos os elementos que serão modificados nas duas opções de projeto então vou abrir uma janela aqui da esquerda para a direita e de baixo para cima pegue mais ou menos nesse ponto e vamos subir até aqui de forma que englobe as duas suítes e mais ali o corredor ok vamos selecionar também esta parede aqui então aperte segura o control agora selecione esta parede e esta principal aqui que fecha as suítes e ainda apertando a tecla control selecione também esta parede aqui de baixo então a nossa interferência será no piso aqui do hall nas paredes e também no layout das peças sanitárias depois que fizer esta seleção pode clicar aqui embaixo adicionar ao conjunto observe que nesse quadro está aparecendo telhado garagem nós podemos clicar aqui na setinha e mudar para layout suítes 1 e 2 e como você já sabe é necessário deixar estas duas opções selecionadas clique agora em ok pode ser que apareça uma mensagem para você mas por enquanto não tem problema depois corrigiremos a questão aqui da região da planta para que os chuveiros apareçam deste outro lado aqui na opção com hall então nesta primeira opção aqui sem hall nós não vamos mexer pois ela já está pronta vamos trabalhar apenas com a opção com hall então abra esta opção e o primeiro ponto é trazermos esta parede até aqui e esta também e podemos fazer isto clicando aqui em modificar e vamos agora aqui aparar estender múltiplos elementos seleciona então esta linha de dentro aqui da parede e depois selecione esta parede e esta outra parede podemos aproveitar também para já apagarmos este trecho aqui de parede que não existirá mais então vem até aqui em aparar estender elemento único selecione esta linha aqui de cima de qualquer um dos banheiros e depois clique no elemento que deve permanecer no caso este trecho aqui da parede prontinho depois ajustaremos o piso não se preocupe por enquanto aperte ESC para encerrar a ferramenta vamos agora mudar todas as portas então esta daqui por exemplo basta selecionar e clicar aqui selecionar novo hospedeiro então vou aproximar desta parede aqui onde eu desejo que fique deixe o mouse aqui voltado para o lado de fora da parede então vamos lá está aqui veja que já está ali na posição ponto 07 para cada lado agora para virar a porta do lado correto aperta barra de espaço prontinho já pode confirmar vamos fazer o mesmo aqui para esta outra porta vamos selecionar selecionar novo hospedeiro aproxima aqui o mouse veja que já está com ponto 07 para cada lado aperto agora a barra de espaço e simplesmente confirmo temos que fazer o mesmo para estas duas portas mas já para dar uma limpada aqui eu dividirei esta parede em duas partes para já fazermos as junções em cada canto então vamos clicar aqui em dividir elemento vamos dividir esta parede aqui e agora com a ferramenta parar e estender para o canto vou juntar este trecho com este e agora aqui este trecho com este ok vamos agora modificar a posição destas duas portas então vou selecionar vou clicar agora selecionar novo hospedeiro e vou posicionar aqui em qualquer posição depois eu ajusto ali a medida da boneca ok então vou colocar ela aqui e já vou fazer o mesmo com esta outra porta seleciono selecionar novo hospedeiro vou aproximar aqui o mouse e colocar no local correto e aqui eu já posso modificar em vez de ponto 08 vou selecionar vou deixar por enquanto 0.1 vou fazer o mesmo aqui deste outro lado agora vou selecionar a porta e aqui eu vou mudar a medida da boneca para 0.1 para quem não sabe o que é boneca é este trechinho aqui de parede que fica antes da porta vamos agora já mudar o piso já deixar certinho vou então selecionar o piso da suíte 0.1 e esta mudança que nós fizemos aqui refletirá na tabela que pertence a esta opção de projeto não interferirá na tabela da opção sem o rol clique agora em editar limite e podemos apagar esta linha esta linha também e simplesmente agora juntarmos aqui a parar e estender para o canto esta linha com esta pode clicar aqui em concluir o modo de edição vamos fazer o mesmo aqui para este outro lado clique em editar limite já vamos apagar esta linha esta linha também e já vamos juntar aqui a parar e estender para o canto estas duas linhas e podemos encerrar vai aparecer a mensagem que você já conhece e você pode unir a geometria agora falta apenas o piso aqui do corredor que também incorporará o trecho do rol então vamos selecionar clicar agora em editar limite e basta apenas aqui clicarmos em selecionar paredes então vou selecionar aqui esta parede vou selecionar esta parede também e esta outra parede agora aqui este trecho acabou faltando e vou selecionar também porém ficou para cima clico nas duas setinhas já veio para baixo com a ferramenta a parar estender para o canto vou juntar esta linha com esta e esta com esta daqui e faltou ainda este canto podemos agora concluir o modo de edição vai aparecer a mensagem e você pode clicar em sim para unir a geometria vamos agora espelhar as peças sanitárias e para fazer a seleção vamos iniciar aqui abrindo uma janela de baixo para cima da esquerda para a direita de forma que você pegue todos os elementos hidrossanitários faltaram apenas os dois box você pode agora apertar e segurar a tecla control selecionar este box e agora este daqui vamos clicar agora na ferramenta espelhar desenhar o eixo mas tome muito cuidado como nós não queremos manter os elementos originais então temos que desmarcar esta caixa aqui copiar e qual linha nós utilizaremos para o eixo poderia ser esta parede mas como eu não tenho certeza que ela está certinha aqui melhor utilizar a linha do piso então vou pegar aqui bem o ponto do meio olha em qualquer local que eu tiver esta linha aqui do rejunte vertical e agora eu vou puxar aqui para a direita aqui está avisando que os elementos serão excluídos pode clicar em ok e prontinho porque que os dois chuveiros não apareceram porque aqui a região da planta está aqui em cima então nós vamos selecionar a região da planta e vamos copiar porque esta região da planta ela pertence a outra opção de projeto então agora vou clicar vamos descer até aqui e você vai verificar se a sua bancada acabou certinha aqui junto com a parede caso tenha dado qualquer problema você pode mover tudo aqui para baixo vamos agora aproveitar para ajustarmos também a paginação do piso então não precisaremos mais de um piso inteiro aqui podemos começar neste canto e neste outro canto então aqui modificar vamos lá alinhar seleciono a parede seleciono a linha do piso seleciono aqui a linha da parede e seleciono o piso agora aqui desse outro lado a mesma coisa a parede o piso a parede e a linha do piso prontinho vamos verificar como ficou aqui no 3D ep humanizado do pavimento superior veja só aqui nós temos a opção com o roll e se nós modificarmos aqui embaixo agora a opção sem o roll na video aula de hoje nós conversaremos um pouquinho sobre a criação de layout a partir de arquivos linkados então o primeiro passo é abrir o arquivo original de trabalho e salvar com outro nome para não termos conflitos depois com os links Revit então vamos aqui a arquivo salvar como projeto já cria uma pasta chamada layout residência e aqui nesta cópia eu colocarei o nome na frente de base link layout pode clicar aqui em opções e deixe aqui máximo de backups 1, 2 ou 3 para que o Revit não crie muitas cópias aí no seu computador clique em ok agora aqui podemos clicar em salvar vamos agora verificar em quais pavimentos nós inseriremos as famílias aqui nesse caso nós vamos trabalhar com o pavimento térreo e também aqui com o pavimento superior então precisaremos dos níveis destes dois pavimentos abra qualquer elevação técnica do projeto então nós temos aqui o pavimento térreo no nível 0.50 e aqui o pavimento superior no nível 3.6 e como esse arquivo será linkado nós precisaremos fechá-lo então pode fechar até que apareça a tela de boas-vindas do Revit agora nós vamos abrir um arquivo somente para inserção de famílias então é importante trabalhar com um template mais básico possível pois esse arquivo deve ser leve por isto eu utilizarei o template padrão do Revit então aqui em projeto já podemos escolher modelo de arquitetura abrirá aqui um template padrão do Revit e já podemos salvar clicando aqui no disquete e vamos chamar de layout completo traço residência unifamiliar e por que eu estou chamando de layout completo porque nesse arquivo nós teremos o layout do pavimento térreo e do pavimento superior e depois teremos um outro arquivo somente com layout das suítes que utilizaremos nas opções de projeto e aqui em opções veja que o máximo de backup está como 20 muita coisa mude para 1 vamos clicar aqui em ok e aqui agora em salvar precisamos agora mudar a unidade deste arquivo digite un e aqui em linear vamos mudar de milímetros aqui para metros e no arredondamento vamos utilizar duas casas decimais pode clicar aqui em ok e ok novamente vamos agora configurar as plantas de piso aqui pode abrir o nível do terreno não nos interessa então pode selecionar segundo botão do mouse clicar aqui em excluir e aqui nós vamos renomear o nível 1 apertando o segundo botão do mouse renomear e vamos chamar de layout pav térreo pode clicar em ok quando aparecer esta pergunta aqui pode dizer que sim e a mesma coisa aqui no nível 2 selecione segundo botão do mouse renomear layout traço pav superior pode clicar agora em ok aparecendo a pergunta para renomear o nível pode clicar que sim e como no layout não trabalharemos com as plantas de forro nós podemos exclui-las então pode selecionar as duas segundo botão do mouse excluir vamos agora ajustar os níveis de acordo com o projeto original abra qualquer elevação e aqui o layout pavimento térreo nós vamos colocar o nível de 0.5 e aqui agora no layout do pavimento superior nós vamos mudar para 3.6 abre agora a planta de piso do pavimento térreo para inserirmos o vínculo Revit clique agora em inserir vínculo do Revit e agora nós utilizaremos o arquivo base link layout lembre-se que ele deve estar fechado caso contrário aparecerá uma mensagem de erro então selecione aqui em posicionamento escolha manual base clique agora em abrir e vamos posicionar exatamente aqui mais ou menos no meio e veja que já veio certinho aqui o pavimento térreo prontinho para utilizarmos de base e referência para inserção do layout vamos verificar aqui o layout do pavimento superior olha lá certinho também vamos já aproveitar para mudar a escala aqui para 1 para 50 vamos voltar aqui para o layout do pavimento térreo e vamos também mudar a escala para 1 para 50 como nós já sabemos temos o layout pronto já em uma imagem então o ideal seria trazer a imagem do pavimento térreo aqui para esta vista e a imagem do layout do pavimento superior para esta outra então vamos lá aqui em inserir vamos escolher imagem e vamos inserir a imagem que está disponível lá no módulo 4 cc pavitérreo layout clique em abrir aqui está a imagem já posso diminuir um pouco de forma que fique aqui mais próximo ao arquivo e aqui no layout do pavimento superior vamos fazer a mesma coisa inserir imagem agora vou buscar aqui cc pavimento superior vou colocar aqui do lado e vou diminuir um pouco em alguns casos seria até mais interessante ajustarmos a escala da imagem o mais próximo possível a escala da planta aqui no Revit em vez de simplesmente diminuirmos a olho a imagem então vamos mudar a escala aproximando aqui do nosso desenho pegue uma referência qualquer vou medir entre duas referências e utilizarei desse ponto até esse ponto aqui então nós temos ali 24 metros de referência estou apenas relembrando aulas lá do curso gratuito pois você já sabe como escalonar uma imagem então selecione agora esta imagem aqui no painel modificar clique em escala e nós vamos utilizar aqui gráfico então vamos marcar o primeiro ponto que seria mais ou menos aqui lembrando que você pode até criar um plano de referência para facilitar aqui eu farei mais ou menos pegarei este ponto primeiro agora vamos até o final dele aqui na imagem pois nós estamos trabalhando desta ponta até esta então vamos lá vem até aqui e vou clicar o mais próximo possível desta linha externa da parede pronto agora o que que precisamos fazer simplesmente trazer até 24 metros e a forma mais fácil é só digitar 24 e apertar enter pronto agora você terá uma melhor visualização da proporção vamos fazer de novo exercício aqui no layout do pavimento ter vou utilizar agora a medida do terreno então vamos lá vou clicar aqui em medir entre duas referências vou pegar aqui o início acho que tem 31 metros de profundidade ok vamos lá olha 31 vou então agora selecionar a imagem vamos clicar aqui em escala primeiro passo é marcarmos o ponto inicial aqui na imagem que seria aqui o início do terreno vamos agora aqui no final do muro vou clicar aqui então tem olha 27.97 traz o mouse um pouquinho aqui para a direita e digite agora 31 agora sim o desenho está mais proporcional e já podemos começar a inserir as famílias você pode pegar a hiper biblioteca que foi disponibilizada como brinde junto com esse curso e você pode ainda buscar famílias em sites especializados na videoaula de hoje nós inseriremos o layout no arquivo principal a partir de links Revit então como eu já havia comentado eu já separei os dois arquivos com os layouts prontos então a primeira coisa a fazer é abrir estes dois arquivos que você encontrará lá no módulo 14 é o layout completo RVT 2015 e layout suítes ROL RVT 2015 se você estiver acompanhando o curso do Revit 2015 nem precisa abrir só aguarde um pouquinho enquanto fazemos o processo aqui de atualização já abriu o layout completo agora vou abrir layout suítes com ROL e o Revit vai levar um tempinho atualizando então assim que esta atualização se completar nós vamos salvar os dois arquivos com outro nome linkando aqui com o Revit 2018 pronto vamos lá então aqui primeiro eu venho em arquivo salvar como projeto e aqui eu vou mudar layout suítes com ROL em vez de RVT 2015 eu deixarei 2018 aqui em opções já está com um ok e salvar agora farei o mesmo procedimento com esse outro arquivo layout completo RVT 2015 então vem aqui em arquivo salvar como projeto e aqui embaixo vou tirar o 2015 e deixarei 2018 é importantíssimo que você salve na versão em que você estiver trabalhando caso contrário toda vez que você abrir o arquivo principal acontecerá a atualização e vai demorar muito ok agora que já temos os dois arquivos no Revit 2018 ou na versão em que você estiver trabalhando vamos explorar um pouquinho então vou abrir aqui o pavimento TR do layout e veja que eu tenho realmente apenas as famílias já não tenho mais aquele arquivo vinculado que criamos na videoaula anterior então depois de todo o layout pronto você pode vir até aqui em gerenciar gerenciar vínculos e desvincular o link o Revit que está aqui então você marcaria e clicaria em descarregar agora a partir desse arquivo principal com os dois níveis o que que eu fiz eu salvei com outro nome e criei este arquivo aqui mais simples chamado layout suítes com rol apaguei o pavimento térreo pois não interessa aqui nesse caso esse arquivo será exclusivo para a opção de projeto da suítes com rol por isso que eu tirei o pavimento térreo então aqui se você abrir o pavimento superior veja lá então nós temos aqui todo o layout completinho já está prontinho feche estes dois arquivos até retornar aqui a tela de boas vindas do Revit agora eu vou abrir o meu arquivo de trabalho com tudo fechado então vou colocar aqui em documentos recentes e vou procurar esse daqui 2018 residência unifamiliar você pode procurar aí também abra vista do pavimento térreo EP humanizado e aqui nós vamos vincular o primeiro layout cuidado apenas porque aqui embaixo tem que estar marcado modelo principal vamos lá então inserir vínculo do Revit no meu caso vou colocar primeiro aqui layout completo RVT 2018 residência unifamiliar manual ponto base aqui em posicionamento pode clicar em abrir e aqui já está vinculando o arquivo posso colocar aqui em qualquer local e eu vou utilizar o canto da cozinha para posicionar corretamente este layout aqui no arquivo de trabalho então clico aqui em modificar vou clicar agora aqui em alinhar e vou pegar aqui a linha da parede cuidado para não pegar o frontão da pia então vou selecionar primeiro esta linha interna da parede e agora eu venho bem aqui olha no canto deste móvel aqui da cozinha e agora eu vou clicar aqui e farei a mesma coisa na outra parte veja lá vou selecionar esta linha aqui da cozinha e agora esta linha aqui do layout e pronto já o layout está devidamente posicionado importante agora conferir se o layout também ficou correto aqui no pavimento superior tem que ter se encaixado perfeitamente você pode verificar inclusive aqui pela posição dos armários dentro da suíte então aqui já está perfeito aqui também nós já temos o outro dormitório vamos verificar o resultado aqui no 3D EP do pavimento térreo olha só que bacana o resultado já começam a aparecer aqui o móvel certinho embaixo da bancada eu já conferi todas as alturas também aqui os rodapés no mesmo material então você vai ter que trabalhar linkado o tempo todo inclusive considerando os cortes principalmente onde você tiver mobiliário sob bancada de granito para que encaixe perfeitamente por isto a importância dos arquivos linkados verifique se no seu arquivo apareceram os equipamentos aqui por exemplo falta uma máquina de lavar e também a máquina de secar está faltando a geladeira cooktop então vamos aqui nesta vista digitar VG e vamos aqui em categorias de modelo está travada então o que temos que fazer temos que destravar aqui no modelo de vista então basta clicar aqui para abrir e aqui em modelo de sobreposição pode desmarcar clique agora em aplicar e ok digite VG novamente e vamos ver aqui equipamento pode marcar equipamento elétrico e também equipamento especial clique agora em aplicar e ok vamos ver se deu certo agora sim olha lá que bacana aqui está a coifa o cooktop o forno temos aqui também a máquina de lavar e secar e aqui fora também já completamos com a geladeira cooktop a coifa bem completo mesmo vamos dar uma conferida agora no 3D pelo manizado do pavimento superior para ver se ficou tudo certo também olha lá e a princípio está tudo ok as bancadas também se encaixaram perfeitamente até o momento nós trabalhamos apenas com o modelo principal vamos agora trabalhar com as opções de projeto vamos voltar aqui para a planta do pavimento superior ep humanizado selecione o arquivo linkado ok o modelo Revit vinculado layout completo agora você vai clicar aqui em adicionar ao conjunto vai escolher aqui o conjunto de opções de projeto layout switches 1 e 2 e vai adicionar aos dois conjuntos agora clica aqui em ok desta forma agora nós conseguiremos manipular a visualização deste arquivo linkado aqui na vista do layout switches 1 e 2 com roll então selecione o arquivo e agora aperte o segundo botão do mouse ocultar na vista elementos agora esta modificação que você fez nesta vista não influenciará em nada as demais aqui continua o layout principal da opção sem o roll vamos voltar aqui para o modelo com roll e vamos inserir vincular o outro arquivo RVT então vamos lá inserir vínculo do Revit agora eu vou escolher layout switches com roll RVT 2018 aqui embaixo posicionamento manual ponto base vou clicar em abrir vou esperar um pouquinho e nós faremos o alinhamento pelos armários de uma das suítes ok então aqui está fácil este armário deve ser encaixado aqui neste canto ou então este outro armário pode ser encaixado neste canto aqui então clique em modificar agora aqui alinhar então vou fazer aqui então vou primeiro selecionar esta linha e agora esta linha aqui do armário ok pronto já está alinhado agora seleciona esta linha horizontal da parede e agora aqui esta linha debaixo do armário e prontinho encaixe perfeito então aqui nós já temos a suíte do casal com closet inclusive esta família aqui deste closet está bem bacana você consegue deste lado manipular os frisos vou abrir o 3D para o humanizado pavimento superior só para você entender o que eu estou falando como nós não temos uma parede aqui nós acabamos criando este painel para que você consiga depois manipular quantos frisos você deseja afinal o painel estará voltado para a suíte vamos voltar aqui para a planta do pavimento superior temos aqui então agora a opção com rol nós temos aqui agora a opção sem o rol então é desta forma que você pode trabalhar com arquivos linkados em opções de projeto nos encontraremos no próximo módulo para estudarmos a montagem de pranchas e documentação de arquivos com opções de projeto até lá